Fala galera, seja muito bem-vindo no canal, no vídeo de hoje nós vamos comparar essas duas feras aqui ó, Mini Cooper S manual 2015, pois é, esse carro aqui chegaram no Brasil somente sem exemplares, por conta de ser manual, e esse outro aqui do meu lado esquerdo, direito de vocês aí, um JCW ou conhecido como John Cooper Works, certo, que tem algumas questões mais esportivas 2012 1.6 turbo e esse daqui 2.0 turbo também, só que esse daqui tem alguns requintes, tem alguns upgrades a mais aí que vocês vão acompanhar durante o vídeo, e depois óbvio que nós vamos dar uma volta nesses carrinhos para passar a minha impressão para vocês, beleza, o sol está começando a pegar aqui, então vamos nessa, aproveita, se inscreve no canal, ative o sininho das notificações e ó, deixa uma curtida para a gente, que é de graça e ajuda muito, vambora então. Para quem não sabe né, Mini Cooper aqui é uma marca de origem inglesa, derivada da BMW, e para a gente começar falando desse Mini Cooper S, vamos primeiro pegar essa parte externa do carro, esse daqui é um detalhe opcional, farol de milha aqui, eu usei ele vindo para cá, meu, ilumina, parece um estádio de futebol, muito bom isso daqui, e tem um personalizado, tá escrito Mini aqui internamente né, não é um farol comum, então tem esse detalhe. Grade frontal do carro, bem bacana com essas entradas de ar, aqui esse spoiler dianteiro, também eu acho bonito né, com esses detalhes em preto, posso considerar um creme Rafa? Mais ou menos isso. Mais ou menos isso, um branco sujo, e a frente né, icônica do Mini Cooper, esse esportivo aí o pessoal chama um Hot Hatch né, que são esses carros mais velozes, tem um emblema aqui ó, na lateral, vocês estão dando uma olhadinha aí, esse detalhe escrito Mini, e aqui também o farol de milha, também já vem nesse carro. Desse lado aqui, vamos falar um pouquinho das rodas, a roda desse carro aqui ele vem de fábrica com rodas 17 né, aro 17, freio a disco nas 4 rodas, aqui tem esse detalhe cromado do modelo S, o retrovisor aqui bem marcante, aquele pequenininho, redondinho do Mini Cooper, e gente esse daqui, duas portas, detalhe aqui da tampa da gasolina, e a parte de trás, que a gente consegue ter um pouquinho mais claro as faixas aqui no meio do carro, saída de escapamento duplo, e o detalhe aqui, marcando que é um modelo especial né, que é esse S. Vamos dar uma olhada aqui no JCW, vem cá, vamos começar pela frente, se a gente reparar aqui no detalhe da lanterna, esse daqui foi envelopado, o que seria cromado, aqui tá um preto fosco, aqui também a grade muda pouca coisa, as entradas de ar aqui é um pouquinho menor, esse spoiler dianteiro aqui em preto, e também outra entrada de ar aqui um pouco maior do que o modelo S, então esse daqui é o JCW, esse daqui também é opcional, e parece que a gente combinou, ambos proprietários que são donos diferentes, eles tem o mesmo opcional na parte externa do carro, então até parece que é um irmão do outro né, aqui também foi envelopado o emblema da Mini, e aqui na parte inferior, tem o detalhe né, esse emblema aqui, onde marca que é um John Cooper Works, que é uma edição especial da JCW, ambos carros manuais, e gente, pra começar a falar um pouco já da roda, vou até chamar Rafa, faça favor um pouquinho, chega mais aqui, seja bem-vindo aqui no canal, cara, esse daqui é o Rafa, o Rafa trabalha com carros né, ele que tá disponibilizando esses dois carros pra gente, que é da Car Hunter, e o Rafa entende muito mais do que eu, então nada como chamar o cara certo, pra poder explicar um pouco pra vocês, o que que esse proprietário aqui, ele fez alguns upgrades, essa roda já é original do carro ou não? Não, na verdade, essa roda aqui é uma roda da OZ, ele calçou essa roda em quatro pneus semi-sleak, Neova da Yokohama, esse carro inteiro ele foi montado por uma proposta mais pista né, então ele tem aerokeep de freio, é uma forma de você evitar sobreaquecimento de freio numa pista, enfim, toda a parte cromada do carro foi envelopada né, o famoso Chrome Delete, e mecanicamente o carro teve substituição do escapamento, foi colocado um escape Akrapovic, vamos dar uma olhadinha nele? O escapamento já da outra cara, o ronco do carro por ser um JCW, ele tem um ronco já próprio retrabalhado dentro da Mini, mas com o Akrapovic aí o barulho do motor, dá uma intensificada, dá uma intensificada, exatamente, daqui a pouco vocês vão acompanhar com a gente, é o ronco dos dois, tirando o escape, o motor também foi feito um remap né, da ECU, então o carro tá com o famoso estágio 2, filtro esportivo, downpipe, também foi feito um upgrade de turbina, foram trocados os eixos e o rotor da turbina, cara tá um veneninho esse carro aqui né, tá montado pra fazer maldade, vamos dar uma olhada no motor? Eu apanhei aqui pra abrir, porque diferente dos carros, vamos dizer mais tradicionais, o Mini, pra você abrir o capô, a abertura fica uns 30 centímetros pra sua direita, não fica centralizado, eu apertando aqui eu chamei o Rafa me ajuda, ele pegou, não é do lado aqui, ah entendi, então um detalhe aí ó, a alavanca fica desse lado e não aqui centralizado. Esse daqui é o motor 1.6, vocês veem que ele é um pouco mais compacto e aqui é o filtro esportivo que foi colocado, é um dos upgrades que o proprietário fez. Ó gente, essas entradas de ar do capô, ele vai direto ali no filtro de ar, ele complementa com essa entrada aqui no capô do Mini. E esse outro aqui, que é o Mini Cooper S, é um motor que é 2.0, que ele chama aqui Twin Power Turbo, não é um biturbo. Exato. Aqui na verdade é uma turbina de geometria variável, eu sei que ela consegue entregar tanto torque em baixa quanto em alta rotação. Ela consegue fazer com que você não tenha tanto turbo lag quanto ali. Ali quando você for dirigir, você vai perceber que você tem um degrau de potência até a turbina encher. Até ela abrir ali. Aqui como ela tem a geometria variável, você percebe que desde baixa até em média, alta rotação, o carro tem força. Andando na cidade, andando em rotação baixa, ele já libera o turbo. Você não sente aquele degrau de potência, você não sente o lag. Então temos aí os dois motores de ambos os Minis. Esse 2.0 e aquele primeiro 1.6. Vamos dar uma olhada internamente agora, cada um, para vocês verem o que tem de diferente em um e do outro. Essa daqui é a geração F. Isso, F56, que começou em 2014. E essa daqui uma R56. Vamos dar uma olhada no Mini Cooper S. Olha aqui um detalhe. A soleira do carro aqui, está até com o adesivo ainda original. Que é esse azulzinho, que vem de fábrica. Vocês verem o carro como está inteirão. Conheci esse carro faz um tempo já. Conheci esse carro. O primeiro dono é cliente nosso. Ele comprou zero em 2015. Ficou com o carro até 2021. Ele tinha uma coleçãozinha de carro. Então ele praticamente não usava. Vendeu carro com 13 mil quilômetros. De 15 a 21? Com 13 mil quilômetros. Não saia da garagem, pô. Ia tomar café domingo e guardava. É isso. E justamente a cereja do bolo que fez ele comprar esse carro é porque era uma edição comemorativa, né? Com câmbio mecânico, com câmbio manual. A Mini trouxe só 100 unidades. Ele foi inclusive, uma curiosidade, ele foi na Mini para comprar um outro Mini. E aí quando chegou, o vendedor mostrou para ele, ele mudou os planos quando ele viu que tinha essa unidade com câmbio manual, que era uma edição limitada e acabou arrematando. E está à venda? Hoje não? Como é que está isso? Conta para o pessoal ali. Hoje não. Hoje não. Em 2021 a gente vendeu para o segundo dono do carro, que ficou até recentemente. Há mais ou menos um mês atrás o carro trocou de mãos de novo. Ele está agora com o terceiro dono. E está sendo super bem cuidado. Desde o primeiro, o segundo, o terceiro dono agora. Tanto que você percebe que o carro tem pouco mais de 20 mil quilômetros. Acho que 21, 22. Caramba, está inteiraço. Está. Está bem inteirinho. Novo, novo. Todo originalzinho. Vamos nessa. Vamos começar pela porta. Aqui tem a alavanca, esse meio círculo, meio que exclusivo do Mini, essa metadinha. Vidro elétrico, tranquilo, aqui do retrovisor. Acabamento aqui, como se fosse um preto piano, saindo da porta. Aqui, gente, o painel. Por ser uma edição manual, ele vem com esse emblema aqui, no volante. John Cooper Works. Para ligar o carro, uma coisa bem legal, que é esse botãozinho vermelho aqui. Parece um comando de avião. E o câmbio, para engatar, precisa... Aqui é a primeira, e aqui tem que fazer um... Aqui. Tem que vir um pouquinho mais para a esquerda e engatar a ré. Porque não tem alavanca, não tem nada aqui. Então, isso é padrão da Mini. Banco de couro. Aqui, a lateral aqui, ele tem esse tecido Alcântara. E também, ele encaixa muito bem aqui na lateral. Porque... Quer ver? Espera aí. Para vocês entenderem um pouquinho. Mas, esse apoio na lateral aqui, é muito bom. Como o carro é super, vamos dizer, esportivo. Então, isso daqui segura. Você evita de ficar sambando no carro. Então, aqui você fica muito bem encaixado. O banco tem uma questão bacana. Você consegue puxar esse assento um pouquinho mais para frente. Chegando próximo aqui até o... A parte da dobra aqui da sua coxa. Então, isso dá um conforto maior. Ou, se quiser regular um pouquinho mais justo. Vamos dar uma olhada que eu vou entrar aqui. Olha o meu pé aqui. Aqui ele está reto, pelo menos. Mas, eu quero ver... Nossa Senhora! É na posição boa. Tá bom para dirigir aí? Tá bom. Eu sou pequeno, hein? Cara, aqui não está nada bom. Só para vocês terem uma noção de comparação. Dá uma olhada do banco do passageiro. A distância que está aqui do banco traseiro. Um ponto fraquíssimo do carro. Mas, assim, cara. Um carro desse... Não é para levar sogra, sogro, nem ninguém, né? É você e a mulher e acabou. Ou você sozinho e um amigo que gosta de um pouco de velocidade. Ó, galera. Agora aqui... Esse daqui é o JCW. Vamos dar uma olhada aqui, ó. Começando pela mesma sequência que a gente fez ali no S. Muito próximo um do outro. Um detalhe diferente. Esse daqui não tem o controle do vidro elétrico na porta. Ele vai ter o botão aqui no painel. Esse daqui do lado esquerdo. E o outro lá do lado direito. O interno é um pouquinho diferente. O relógio, ó. O design, ele fica tão integrado no painel. Ele fica um pouquinho fora. Gente, esse painel aqui. Aí o volume também que ele dá nessa... Ah, é. Ele vai aumentando a luz ali. A luminosidade. Puta, que da hora. Que legal, cara. Conta giro também, ó. Quanto eu acelero o carro. A luz, ó. Passei para o modo Sport, ele fica a luz vermelha. Isso daqui é uma coisa que andando fica bem legal. Esse conta giro aqui, ó. Vou ser sincero para vocês. Eu gostei mais desse do que do outro. Achei mais bonitinho. Esteticamente. Ah, isso daqui não é do carro. Esse daqui, esse outro relógio é... Foi adicionado esses dois. Foi adicionado. Ah, esse daqui também? Sim. Ah, então esse daqui já... Com a pressão da turbina. Joia. O que que é isso aqui? Ah, a luz. A luzinha. Parece um negócio de avião ali, ó. Bem bonito. A soleira do carro já é diferente. Já fica bem claro que você tá numa edição especial aqui do John Cooper Works. E os bancos, que aqui também é um dos upgrades. Esse daqui o proprietário também colocou. Ele colocou um banco concha, né? Um banco que já tem uma proposta ainda mais esportiva. Bem compatível com o externo. Esse banco, ele não é tão coladinho aqui na lateral quanto aquele modelo original do S. Mas em contrapartida aqui nas costas, ó. Essa parte do ombro, ele te encaixa. E você não mexe aqui, ó. Você não balança. E esse daqui, esse daqui não tem aquele prolongador. E ambos os bancos dos dois modelos, a regulagem é por alavanca. Pra frente e pra trás tem uma alavanca pra você chegar na sua medida. Beleza? Agora vamos dar uma olhada no espaço interno do banco de trás. Por mais que seja só duas portas, vou entrar lá. Gente, é apertado, hein? O meu pé já tá pegando no trilho. É que pra mim, hein? Coloca um pouquinho pra trás, hein? Vai pra frente. É, aqui dá pra ir, ó. Aqui não dá. Mostra aqui, ó. Aqui não dá. Eu tô aqui no banco traseiro. Dá uma olhada aqui. Como é que eu tô? Primeiro, meu pé aqui ele tá dobrado, né? Eu não tô com o pé reto. Aqui, assim, tem que uma criança e olha lá. Espaço interno pra trás não roda. Gente, tô sentado aqui no carro agora, nesse Mini Cooper S. Aqui são os modos de condução, ó. Pra você deixar no Sport, no normal e no Green. Mid, que é o intermediário. Green, que é o mais tranquilinho. E o Sport, que aí o carro fica mais esperto. Então, vamos lá. Uma coisa aqui que eu já senti um... Um incômodo, vamos poder... Se eu posso falar assim, é o descanso de braço. Por ser manual, esse espaço aqui me faz falta. Pra poder trocar a marcha. Então, eu prefiro deixar isso aqui levantado. Terceirinha. Vamos dar uma olhada. Cara, o banco que eu falei pra vocês aqui, ele encaixa muito bem nas picanhas. E eu vim com esse carro até o local que eu encho essa estradinha. Praticamente particular aqui que a gente tá gravando. E, meu, na cidade, tranquilo, cara. Ele não fica puxando nem nada, sabe? Você consegue guiar o acelerador nesse modo Green aqui, que é o modo mais civil, vamos dizer. Ele é super light. No pé, ó. De motor. Ele vai, mas ele demora um pouquinho pra responder. Ele tem um leve delay. Que é justamente o modo de condução que eu tô. Vamos colocar no intermediário. Muda um pouquinho. Ó, ele já responde mais rápido. Você pisa. Já dá uma grudada um pouquinho na cabeça aqui. Câmbio justinho. Delícia. Cara, o carro é pequenininho. Gente, me lembra um kart. Não lembra um kart, Rafa? Lembra. Vamos no Sport agora. Aqui no modo Sport, você vai perceber que ele faz o ponta-ataco pra você. Ah, é verdade. Tem isso daí, né? Tô de quarto aqui. Aí tem que nem graça, pô. Gente, ponto-ataco, pra quem não entende, é quando você reduz e você dá aquela aceleradinha com a lateral do pé pra encaixar a rotação do motor, né? Então, cara, esse carro que ele faz sozinho no modo Sport. Que o pedal, o acelerador já fica mais sensível. Não dá muito, cara. Nossa. E aqui a gente tá falando em pneu urbano, né? Não é um pneu semi-sneak, nada. Diferente do outro que a gente já vai dar uma andada nele lá. É ainda mais plantado no chão. E aquela geração, a R56, o pessoal fala que é ainda mais direta a direção. O Sport, o volante já fica mais rígido aqui, né? Chegamos. Vamos lá, agora nós estamos aqui no JCW. John Cooper Works. E vamos lá, vamos dar uma volta com essa belezinha. Eu acho que você vai gostar mais desse. Mais desse? Eu acho. Caraca, já espirra. Já. Mesmo sentado no Sport. Senta no Sport. Rapaz. Ah, vê esse daqui, tira sorriso de qualquer pessoa, hein? Tira. Opa. Esse daqui, eu tô tendo a sensação, sem estar no modo Sport, que você dá pé, ele vai... Daqui a pouco ele quer te jogar pra frente. Ele demora um pouquinho pra encher. Esse não faz o ponto-ataco, pô. Esse tem que fazer o piloto trabalhar. Esse daqui não é a cara de preguiçosa, esse daqui tem que fazer o ponto-ataco. Esse delay que você tava comentando da turbina, que ela demora um pouquinho pra encher, é que como esse carro, ele teve um upgrade de turbina, né? Foram trocados o eixo e o rotor. Então, a turbina, ela acaba ficando uma turbina mais forte, né? Ela enche, ela tem mais pressão do que a turbina do 2015, que a gente andou. Só que ela tem ali uma... Ela demora mais pra encher. Então, a pancada, ela vem mais ali perto dos 3 mil giros do que no outro, que lá, quase chegando em 2, final de mil giros, quase chegando em 2, já tá enchendo. Cara, que volante é esse meu? É muito direto, né? Muito mesmo, é isso. Sensibilidade. Ah, lembrando que aqui você tá no modo convencional, você ainda não tá no modo Sport. Eu não quero apertar o Sport, não. Vamos lá, apertar o Sport. O que é isso, cara? Cara, é muito rápido. Cara, que burla que faz esse carro. Cara, tô impressionado. Cara... Meu Deus do céu. Terapia realizada com sucesso. Gente, não dá pra passar a quinta. É muito motor. E olha que a gente tá numa estradinha, hein? O chão desse carro é diferente, né? Pelo trecho é muito curto, ele é baixo. Mais encurtado. Isso. E assim, consegue passar bem a potência pro asfalto. Passa. Porque às vezes o dianteiro tem uma dificuldade de passar, né? Tem aquele torque tier, né? Fica lixando a frente ali. Fica rabiando e você não consegue tracionar de fato. E aí? O que você achou aqui? Ah, esse daqui. É sensacional, cara. Você acertou. Gostei mais desse. Gente, acabou por aqui. Obrigado. Pois é, minha gente. Vocês viram essas duas belezinhas aqui atrás de mim. Espero que vocês tenham gostado aí desse nosso rolê. Senti um pouquinho da sensação de pilotar um Mini Cooper JCW mexido ali. 1.6, mas anda muito. E esse S 2.0 manual. Ambos manuais. Show de bola. Rafa, chega mais aqui, cara. Queria agradecer demais você. Obrigado aí. Galera, o Rafa, pra quem quiser conhecer um pouco mais o trabalho dele. Ele que traz os carros aqui pra gente poder gravar. É esse Instagram que tá aparecendo. É arroba carhunters. Tá bom? Comprei meu carro esse ano com esse cara aqui. Recomendação assim ó. Carimbo 100%. Show de bola. Obrigado, cara. Brigadão aí, viu? Vou deixar o Instagram do Rafa aqui. Então segue o cara lá. Vai dar uma moral pra ele. Beleza? Porque sempre vem carro novo aí. Fechou? Muito obrigado. E até mais. Valeu. Fui.